Já cheguei, meu amor. Como foi lá? Bem, e vocês? Como foi lá o jantar com a Cecília? Melhor do que imaginamos. Tenho certeza que essa noite o Luciano vai voltar a se declarar pra ela. Não. Mais um casamento. Mais um. Parece que estou sonhando. Não é um sonho, meu amor. É a realidade. Eu te amo. Te amo tanto. E a Rai? E a Rai? E a Rai? E a Rai? Luci Maria. E a Rai? Papi do Ceci. Eu nem sei quem eu abraço primeiro. A ela? Ceci da minha vida. Te amo. Te amo muito. Eu também, meu amor. Minha Dulce Maria. Minha filhinha. A minha mãezinha Angélica deve estar muito feliz. Não é mesmo? É, meu amor. Muito feliz. Mas agora, não vai me abraçar também? Ah, papai. Como você demorou pra fazer essa declaração? Mas eu fiz. Vem cá, Cecília. Vem cá, Cecília. Vem aqui. Eu quero abraçar vocês dois juntinhos. Agora eu pergunto uma coisa. Que coisa? Quando a minha titia casou com o Tio Noel, me levaram com eles na viagem de Lua de Mel. E foi bom demais, gente. Vocês também vão me levar junto de Lua de Mel? Sim. 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 Sim, 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 sim. Não é maravilhoso, mamãe? É lindo demais, filha. Franco falou com o juiz e já conseguiu agilizar tudo pro casamento. Nós nos casamos depois de amanhã. Você parece tão animada, filha. Eu estou sim, mamãe. Franco é maravilhoso. O jeito dele já me conquistou. Sinto que já começa a gostar dele. Bendito seja Deus, Figg. Tá vendo? Não há mal que o bem não vença. O que parecia um sacrifício está se transformando na sua felicidade, filha. Vocês não acham, meus amores, que vamos passar uma lua de mel? Perfeita aos três. Desta vez não será assim, Dulce Maria. Por que não? Porque... por que não? Isso não deve virar um costume. Uma lua de mel é para dois. Senhor Luciano... Como é? Digo, Luciano. Assim está melhor. Eu a levaria, sim. Mas eu não. Por que ela diz que sim e você diz que não? Por que ela me ama mais que você? Simplesmente eu penso melhor. Ficaremos fora várias semanas. Esse tempo você vai passar muito bem com seus tios. Mas eu não vou ficar interna no colégio, né? Lindinha, nós já falamos disso. As crianças que têm mãe não precisam estar internas. Agora você vai ter uma mãe. E você vai deitar comigo nas noites de tempestade, quando os trovões me assustam? Eu vou deitar com você todas as noites que quiser. Que futuro me espera. Já que o Pascoal será o padrinho no religioso, o Silvestre e eu podíamos ser testemunhas no civil. A irmã Fabiana e a Clarissa também. E eu me coloco à disposição da Cecília para ajudar com o enxoval de noiva. E o Silvestre e a Esperança me ajudam a escolher o menu do banquete. Será uma honra. Eu passo as lembrancinhas para os convidados. Espero que queiram que eu os case, não? Capito, só falta comprar o anel de namorado, não é? É anel de noivado. Pois é, isso. E também tem que ir fazer a serenata para a noiva. O quê? As minhas colegas me disseram que a serenata... ...noiva. Que tal se de noite a gente fizesse uma grande serenata para a Ceci? Se nos dejan, nos vamos a querer toda a vida. Se nos dejan, nos vamos a vivir a um mundo novo. Se nos dejan, buscamos um rincão cerca do céu. E aí, juntitos os dois, certitas de Deus, será o que sonarmos. Se nos deixa, te llevo de la mano o coração E aí nos vamos Se nos deixa, de todo o demás nos solucionamos Se nos deixa Cecília, aceita casar comigo? Se nos deixa O que é isso? Por que esses gritos? Vou ser testemunha do civil A dona Stefania acabou de me dizer isso Bom dia E vou contar para todo mundo Sou testemunha do casamento da Cecília Sou testemunha do casamento da Cecília Sente-se, Stefania É só uma visita muito rápida Eu queria confirmar que o padrinho é o Pascoal E fazer o convite para a irmã Fabiana Ah, Pascoal está contente Mas a irmã Já perdeu a compostura Como está Cecília? Ah, imagina, reverenda Como qualquer noiva apaixonada Muito nervosa com os preparativos, mas feliz Bem que ela merecia essa alegria Eu não sei quem está mais contente Se o Luciano, a Cecília ou a Dulce Maria Eu apostaria que é a Dulce Maria Ela queria tanto que o pai se casasse com a Cecília E agora seu sonho se transformou Em uma linda realidade Eu sei que está contente, mãezinha Tão contente quanto eu É, minha carinha de anjo Se eu não soubesse Eu não tinha dado permissão para eles se casarem Cecília ama muito seu papai E será uma boníssima mamãe para você A melhor Eu queria ter você para sempre Agarradinha, agarradinha Mas eu não posso Deus quis assim, minha florzinha Ninguém podia ocupar o seu lugar Só ela Você que escolheu ela indo ao céu Para o meu papai não ficar sozinho Para eu ter alguém para dormir comigo Nas noites de tempestade É sim, meu amor Mamãe, mãezinha Como estamos felizes, você e eu É, minha florzinha Ah, eu estou tão contente Bancha Tchau ying Tchau 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 Tchau